Bom, pessoal, voltamos. Nossa aula de número 3, aula de mês de fevereiro de 2024 para os membros assinantes. Lembrando que vocês têm acesso exclusivo a essas aulas antecipadamente a esse conteúdo, tá? Após um ano, a videoaula é liberada ao público, porém o projeto fica à venda, ok? Só para tirar todas as dúvidas de vocês. A assinatura, enquanto você for assinante, você usufrui das aulas, né? A partir do momento que você cancela também a assinatura, o YouTube, ele te corta dos acessos à playlist membros, tá certo? Então, bora começar a nossa aulinha. Vou começar já pintando o vestido dela porque eu quero estampar ele. Então, nós vamos pintar o vestidinho dela branco com poá vermelho. Então, ele tem que estar bem seco para dar o vermelho, para dar bem, tá? Branco, diluente, ó. Põe o diluente, põe o meu brilho, tá? Pode ser o brilho poliéster ou vocês podem usar o cristal, tá? Da Acrilex. Ó, cristal da Acrilex. A gente coloca... Gente, quando isso acontece, deixa eu dar um truque para vocês. Ó, a minha tinta, essa daqui, geralmente, como ela fica meio sujinha na tampa, então ela, quando a gente fecha, ela seca e acontece isso, ó. Toda a força do mundo que você coloca, você não consegue abrir. Olha o que eu vou fazer com qualquer tinta que vocês não conseguem abrir. Presta atenção. Ó, vocês vão pegar uma liga, um elástico, uma liga de dinheiro, ó. Põe em volta da tampa. Agora ganhou-se mesmo essa cachorra latindo. Ó, é da minha vizinha. Quando ela sai, ela vai ficar assim, ó. Ó, gente, olha isso, ó. Ó, tá? Você vê como aqui, ó, a tinta secou aqui. Então, ela seca e parece que gruda na tampa. Então, vocês fazem isso. Até com lata de... É... De vidro, tá? Coloca um pouquinho aqui, ó. É a fofinha que tá chorando. A Laís Má saiu, pronto. Agora ela vai ficar chorando aí até a mamãe dela voltar. Só Jesus. Vocês têm um pouquinho de paciência, tá, gente? Hoje aqui tá tenso. Mistura bem. Como eu falei pra vocês, eu não tenho outro lugar pra gravar, gente. Então, todo o barulho da rua fica aqui. Todo o barulho da rua vai ficar aqui com a gente. Então, nós vamos preencher todo o vestido, tá? Só o que é vestido, tá, gente? Aonde é lacinho, você não vai preencher. Pessoal, ó, eu preenchi todo o vestidinho dela de branco. Preenchi a mantinha do cesto, esse pedacinho aqui também, e a meia, tá? Porque a gente já faz tudo de uma vez. Então, tudo de branco, agora a gente vai começar a trabalhar a sombra, tá certo? Então, deixa eu posicionar aqui de uma maneira que vocês consigam ver com clareza tudo o que eu vou fazer. Agora, com o cinza claro. Não é cinza chumbo e não é cinza, é cinza claro, tá? Nós vamos fazer uma preparação pro cinza, ok? Ó, cinza claro. Coloco aqui embaixo, onde é sombra. Puxa aqui na curvinha, ó. Pra dar volume. Aqui embaixo da manga. Da roupa. Aqui também vai um pouquinho, tá? Não pode ficar muito forte esse cinza, gente. Porque a roupinha dela é branca. Aqui embaixo. Aqui embaixo da aula. Não pode ficar muito forte. Aqui embaixo. E aí, ó. Aqui embaixo. E aí, ó. Esfuma bem. Tem umas curvinhas aqui que eu já vou entrar com cinza. Então, fiz a primeira sombra. Aí eu vou esperar secar um pouco. Então, enquanto isso, eu vou fazendo nas outras partes. Na roupinha, na meinha. Aqui, ó. Tem uma dobrinha. Aqui tem outra. Esfumaça bem. Na meinha. Passo aqui. Depois, essas outras partes aqui vai ser de outra cor, tá? 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 Ó, eu vou procurar fazer, nas cores que estão no barrado, algumas peças, que nem a meinha, eu vou fazer essa bordinha dela com o verde bebê. Aí você vai passar o verde bebê nessas áreas, tá? Tá? Então, gente, vamos dar continuidade. Agora, com o verde seco, eu venho fazendo a sombra. Cuidado com o excesso de tinta, tá? É só uma leve sombra, ó. Só uma fumacinha, depois os detalhes das listras, a gente vai fazer com o filete, tá? Com a própria cor verde seco. Se atentem aos detalhes, pra vocês reproduzirem da mesma forma. Alguns cantinhos que estão sem o verde bebê, com o filete dá pra gente colocar, ó. E sombrear. Aí eu venho aqui, ó. Viu? Ai, falta uma sombra daqui. Detalhes que fazem a diferença na nossa pintura. E com o cinza... O cinza... Eu vou deixar essa meia bem clarinha. Não vou colocar o cinza chungo, não. É... Como é que fala? Não vou colocar o cinza nela. Vou deixar ela só com o cinza claro. E com o cinza, eu faço... Aqui, ó. Tá? O... Contorno. Um leve contorno. Só pra definir. Nada muito certinho. Nada muito certinho, tá? Bom, gente. Agora... Essa lua deixar... Fala, eu quero pintar! Eu quero pintar! Olha a moinha dela aqui, quem quer pintar? Gente, vamos pintar o calção. Tá parecendo uma cirula. Esse calção tá parecendo uma cirula. Eu vou preencher ele de rosa bebê, tá? Vou preencher ele de rosa bebê. Pra combinar com... A... Uma roupinha que tá no barrado. Então, a gente preenche tudo de rosa bebê. Ó, gente. Agora... Eu venho com o rosê... Nessa parte de dentro... Ó, coloca em tudo. Coloca em tudo. Capricha nos contornos... Pra não ficar aparecendo o risco, tá? Esfuma bem. Aqui embaixo... Aqui embaixo... Já estamos falando... É... Secai ertут... Certo. Aqui embaixo... Coberta... Aqui embaixo... Agora... Ele... Ganhe oоровão... Faço uma sombra aqui, espalho bem. Um pouquinho de branco. Bom, sai espalhando branco onde estiver mais claro, né, sem ficar marcando ele nos contornos. Depois a gente volta, depois de seco eu vou voltar retocando essa sombra. Não vai ficar só nisso aqui não, tá? Vem, que coisa linda por aí. Ó, certo? Bem, bem delicadinho. O guio está ficando lindo. Estou I love yada por esse desenho. I love yada. Ó, agora vou pintar essa daqui, ó, tá? Da mesma cor lá de cima. Por quê, Ju? Pra gente não ficar, gente, usando um monte de tinta no mesmo projeto. Já tem bastante. Eu já acho que já tem muito. Eu não gosto de trabalhar assim, sabe, com exageros de tinta. Não gosto, gente. Tipo assim, usar dez cores no mesmo rosto. Por exemplo, estou pintando o rosto da vaquinha. Eu coloco dez cores na pele da vaca. Não tem necessidade. Geralmente, é base, primeira sombra, segunda sombra e luz. Só não precisa ficar inventando coisa, né? Até porque eu penso nos recursos que cada artesã tem. Será que ela vai ter essa cor? Né? Esse mundarel de cor? Será? Às vezes não. Então, a gente tem que pensar em vocês. Como professora, sempre pensar em vocês. Ó, aqui já é outro paninho, tá? Ó. Esse outro eu vou pintar de verde. Simples assim. Branco no meio. Esse povo passa pedindo as coisas ou vendendo esse horário. Já é vendedor mesmo. Porque ele tá vendendo, eu não sei. Mas daqui a pouco ele bate aqui. Vem de bebê. 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 Quando ele te faz. Vem de bebê. Vendendo bala de goma. É, gente, eu falo. Pode não ter emprego, mas trabalho, não falta. Vem de seco. Vem de seco. Vem de seco. Vixi, calma. Quem tá latindo não é ela, tá? É o da vizinha. Ela tá quietinha ali. Dorela? Amores da minha vida, vamos pintar o laço da nossa roupinha da vaca, da cor do laço do chapéu. Então, vamos lá, minhas princesas. Ó, vocês vão começar da mesma forma que pintou lá em cima, no chapéu. Nós vamos pintar aqui embaixo no laço, tá? Ó, começo aqui pelo meio. Ó, e venho com púrpura. Vermelho profundo, melhor dizendo. Ele é tão parecido com púrpura que dá pra confundir, viu, gente? Ó. Deixa aqui, eu peguei em cima do branco feio, viu? Minha mão tá longe, por causa da câmera. Ó, tá? Tem horas que a posição da câmera não me ajuda. Lua, vem aqui. Vinho. Lavei bem o meu pincel. Daí, agora, eu venho fazer essa parte aqui de baixo, ó. Então, eu já posso colocar o vermelho fluorescente aqui, no meio. Vou ver se eu não borro, né? Se eu não cresço o meu laço. Posso colocar dos dois lados, não tem problema. No meio, tá, gente? Ó. Aí, venho com o vermelho profundo. Capricho. E deixo o meinho bem clarinho. Agora, com o vinho. Ó, quando o vinho pega no branco, ele fica estranho, ó. Aqui, aconteceu de pegar. Aí, eu não posso pegar o cabo do pincel e tentar arrumar, porque eu não vou conseguir. Dessa vez, não. No branco, não. É ruim por isso, né? Desse lado aqui, gente, eu já vou entrar com o vinho aqui, ó. Direto. Tá? Pra ele ficar mais escuro mesmo. A intenção é essa. Aí, venho com o vermelho profundo. Ó. Com o 4, 2, 1, eu consigo fazer esse detalhe. Mais definido. É que, pra preencher, eu não gosto do 4, 2, 1. Só pra detalhe mesmo. Tô misturando vinho e vermelho profundo. Aí, agora, eu pego o folhete. Defino. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Vermelho profundo, direto dentro do laço. Na parte que é o avesso do laço e o vinho lá em cima, ó. Tá? Esse vinho tá estranho. Ó. Ó. Sempre trabalhando, definindo com O 4, 2, 1. Pega um pouquinho do vermelho fluorescente e coloca aqui, ó. Em cima do púrpura. Do vermelho profundo, melhor dizendo. Agora, aqui, eu vou fazer com esse, porque Essa parte tá mais afastadinha. Púrpura e... Púrpura e... Minha gente, eu tô com púrpura na cabeça. Vermelho profundo, meu povo. Ó. Caramba. Caraca. Caraca, Luís Valéria. A Justinei tá com o vermelho profundo trocando pelo púrpura. Dá uma arrumadinha aqui. Sim, senhorita. Tô ficando linda, minha mamãe. Ó. Agora vamos pra cá, tá? Gente, todo cuidado do mundo. Leveza, paciência. Por favor. Venho já com o meu vermelho, aqui, ó. Fluorescente. Vermelho profundo. Aqui, eu coloco um pouquinho do vermelho profundo em cima do fluorescente, ó. Vinho. 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 Tá sofrência, viu? Quem é que tá sofrendo ali, meu Deus? Ô, Jesus. Dá um amor pra esse homem. Senhor. Vinho. 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 Vinho, tá, gente? Tá ficando bem gordinho o nosso lacinho, bem volumoso, eita vaquinha pra dar trabalho, essa daqui é trabalhosa, viu? Vixe, gente, quando vocês for vender esse pano aqui, vocês não vendem dinheiro de qualquer preço não, porque a bichinha deu trabalho, viu? Bem moradinha mesmo, depois vocês me contam aí quanto tempo vocês gastaram pra pintar ela. Vamos valorizar o nosso artesanato, colocando um preço justo, claro, né? Não precisa assaltar o cliente, mas também não precisa vender a preço de banana, né? Vamos colocar aí pelo menos uns 50 reais, no mínimo, dependendo do tecido que você vai usar. Beleza, Creuza? Aqui o povo tem que se falar em São Paulo, beleza, Creuza? Ó, vai retocando. Pessoal, vamos começar a pintar a cesta? A cesta é o seguinte, vocês vão repetir, tá? Tudo que eu faço num gominho desse, vocês vão repetir nos demais, tanto na horizontal quanto na vertical. Tá certo? Ó. Então, com a cor mostarda e siena natural, nós vamos começar trabalhando. E depois de seco, a gente entra com outro tom, tá? Então, você põe no meio. Olha o movimento, gente. O movimento é esse, assim, ó. Tá? Não fica reto. Tem que ficar um movimento... Nesse balancinho aqui, ó. Tá? Tanto pra cá, quanto pra cá, ó. Esse aqui já é um pouco mais reto, mas esse não, ó. Siena. Essas partes das frestinhas, eu vou fazer mais escuro depois. Então, é isso. Trabalha com pouca tinta. Se você quiser, você pode começar pela sombra, ó. Pode começar pela sombra e vir iluminando com mostarda. Se você não tiver o mostarda, você pode usar o ocriouro. Ó. Certo? Então, vocês vão fazer isso em tudo. Em toda a cesta. Em toda a cesta, vocês vão fazer esse movimento que eu tô explicando pra vocês, ó. De novo. Sombra. Luz. Beleza? Então, caprichem, tá certo? E eu volto num próximo vídeo pra gente dar finalização, ok? E aí... E aí...